Oração, minha família de joelhos buscando a Deus. Irmãos e irmãs, quero convidá-los para juntos fazermos um clamor por conversão, como família de joelhos buscando a Deus. Reflita também a passagem bíblica do livro de Atos, no capítulo 16, no versículo 31. E eles disseram, Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Senhor, nós cremos no Senhor. Jesus Cristo, nós cremos no Senhor. Então pedimos que seja salva a nossa casa, como o Senhor já tem nos salvado. Nós cremos em ti, o Senhor já tem nos salvado. Essa parte da promessa se cumpriu. Nós clamamos agora que nossas casas sejam salvas, Deus. Deus, nos juntamos aqui como família agora, diante do Senhor, de joelhos, ou aquele que não está ajoelhado agora, te buscando, mas está em espíritos de joelho diante de ti, Senhor. Talvez esse meu irmão, essa minha irmã está dirigindo, no trabalho, em casa, numa roda de oração com irmãos e irmãs na igreja, ou enquanto cumpre alguma tarefa do lar, no seu momento de devoção, sentado no sofá, enfim, Deus, mas com o seu interior, de joelhos, de quebrantado, rendido aos teus pés, te buscando, Deus. E juntos aqui, Senhor, nós clamamos por conversão, Deus. Clamamos por conversão dos nossos pais, mães, avós, dos nossos tios, tias, enteados, noras, sogros, sogras, cunhados, concunhados, filhos, primos, sobrinhos, esposa, marido, parentes, ó Deus, distantes, de perto e de longe, parentes de primeiro, segundo e terceiro grau. Oramos, ó Deus, para aqueles parentes que nem conhecemos. Oramos, ó Deus, por conversão de amigos que são mais chegados do que irmãos e não te conhecem ainda. Fazemos um clamor aqui por conversão genuína, verdadeira, para que sejam impactados pela tua palavra, para que não morram sem te conhecer, sem confessarem o teu nome, sem se arrependerem dos seus pecados, sem serem batizados nas águas. E ainda, Senhor, e melhor até, para que não morram, Deus, sem serem batizados com o teu Espírito Santo, para que desfrutem da tua verdade, para que conheçam a tua palavra, para que te adorem em espírito e em verdade, para que tenham suas vidas e famílias transformadas, restauradas, curadas, libertas, para que desfrutem, Deus, da plenitude da tua presença, da alegria de te servir, de te conhecer, de poder ouvir a tua voz, de caminhar contigo, de confiar, de depender, de contar com a tua guarida, com a tua salvação, de conhecer a tua boa, perfeita e agradável vontade, de ter acesso, Senhor, às virtudes do século vindouro, de acessar aqueles planos que o Senhor tem preparados para nós, ó Deus, que são planos de paz, para nos dar um futuro e uma esperança, de poderem terem acesso à vida eterna, Senhor, à tua presença, a um corpo glorioso, ao novo céus, à nova terra, ao novo governo contigo eterno, Deus, para vencerem e serem vencedores, para se santificarem, para andarem revestidos da tua armadura, para desfrutarem, Deus, da vida plena e abundante que há em ti, para conhecerem os mistérios, os segredos, as joias, os tesouros da tua palavra, para beberem na tua fonte, para, Senhor, buscarem na inesgotável fonte de riquezas, que é a oração, a tua presença, o teu toque, a tua visitação, Senhor, quantos estão privados dessa vida abundante, maravilhosa de graça, Senhor, de lutas, mas de vitórias, de esperança, Senhor, vida incomparável, quantos estão privados dela, porque não se converteram, não se arrependeram, não te conhecem, não creem em ti, e são próximos nossos, são familiares nossos, Senhor, então, juntos agora, Deus, nós chegamos diante de ti, clamando a tua misericórdia, clamando por conversão, clamando, Senhor, por um novo tempo na vida dessas pessoas, por uma abertura para o teu evangelho, para que sejam expostos à tua palavra, para que tenham uma experiência contigo, Deus, oramos, ó Deus, para que a tua palavra venha sobre todos os que estão em nossa casa, Senhor, para que o Senhor nos limpe, nos lave, nos batize, Deus, para que todos os que são da nossa família, que tenham o mesmo sobrenome que nós, são da nossa geração, da mesma fonte, Senhor, e os que são, Senhor, os nossos antepassados, os que estão vivos ainda, os que estão, Senhor Jesus, por vir, te conheçam, se convertam a ti, deixem seus caminhos maus, tortuosos, de trevas, e sejam atingidos pelo esse teu amor incomensurável, Deus. Oramos por salvação, por conversão genuína, verdadeira, definitiva, sobre as nossas casas e famílias. Em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 14 Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, o que é fraco, come legumes. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu, e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos, como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer, ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, Como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que, cada um de nós, dará conta de si mesmo a Deus. Assim que, não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito, não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei, e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece ou se escandalize ou se enfraqueça. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Efésios capítulo 4 Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longa animidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou o cativo cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. A homem perfeito, a medida da estatura completa de Cristo para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. E digo isto e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente e vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Segunda Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios Capítulo 1 Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a acaia. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação? Ou, se somos consolados, para vossa consolação e salvação é, a qual se opera suportando com paciência às mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim os sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobre a maneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas, já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que, pelo benefício que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis ou também reconheceis. E espero que também até ao fim as reconhecereis. Como também já em parte reconhecestes em nós que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. e com esta confiança quis primeiro ir ter convosco para que tivésseis uma segunda graça e por vós passar a Macedônia e da Macedônia ir outra vez ter convosco e ser guiado por vós a Judéia. E deliberando isto usei por ventura de leviandade? Ou o que delibero o delibero segundo a carne para que haja em mim sim, sim, e não, não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tem até agora ido a Corinto. não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Oração de reconciliação com Deus. meu irmão e minha irmã, vamos orar mais uma vez para que você não fique longe do Senhor, para que não haja separação, para que não haja distanciamento da fonte de toda a vida, poder, amor, misericórdia, compaixão, naquele onde estão todas as fontes, nas suas mãos. Não fique longe do Senhor. Vamos orar por reconciliação com Deus. Reflita também no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 19, na voz do pastor Cornélio Augusto. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Senhor, nós lemos que o Senhor estava em Cristo, ó nosso Deus, em Cristo, reconciliando consigo todas as coisas. Naquela cruz o Senhor desfez um muro de separação e de ambos os povos o Senhor fez um. O Senhor não nos imputou os nossos pecados, mas o Senhor pôs em nós a palavra da reconciliação. E agora, Senhor, somos nós, os teus embaixadores, da tua parte, ó Jesus. como se Deus pessoalmente por nós intercedesse, rogasse, buscasse, da parte de Cristo que reconciliasse as pessoas contigo. Ó Deus, o Senhor não conheceu o pecado, mas o Senhor te fez pecado por nós, para que também em ti fôssemos feitos, justiça do Senhor. Então, Deus, nós estamos aqui para declarar reconciliação, para manifestar reconciliação, para promover reconciliação contigo, ó Deus, daqueles que hoje, que nesse momento estão longe de ti. Clamamos, ó Deus, por homens, mulheres, levantamos diante de ti, Senhor, nomes de pessoas que amamos, pessoas conhecidas, ou pessoas que ainda não conhecemos, talvez nações por quem estamos orando, povos que queremos alcançar, mas oramos, ó Deus, naquilo que é simples, que é básico, que é menor, não em importância, mas em alcance, que são os nossos vizinhos, nossos familiares, nossos pais, mães, irmãos, cunhados, sobrinhos, aqueles que estão debaixo do mesmo teto que nós, aqueles que trabalham nos mesmos departamentos que nós, nas organizações, aqueles, ó Deus, que, de quem sabemos, ó Deus, os más notícias, notícias duras, tristes, de derrota, aqueles, ó Deus, que precisam se reconciliar contigo, que estão distantes, estão longe de ti, por pecados, falhas, porque também não te conheceram, talvez, aqueles, ó Deus, que estão rompidos com o Senhor, fora da tua comunhão, por livre e espontânea vontade, aqueles que foram enganados, seduzidos, aqueles que estão longe de ti, Senhor, porque estão amargurados, frustrados, decepcionados, tristes, aqueles, ó Deus, que nós, às vezes, na nossa humanidade, reputamos como irreconciliáveis, aqueles que já andaram em teus caminhos, e muitas vezes, rotulamos como desviados, desviadas, aqueles, ó Deus, que estão há muito tempo, Senhor, longe, à margem do caminho, nós oramos por reconciliação contigo, nesse momento, oramos, ó Deus, para que ninguém fique longe do Senhor, oramos por perdão, por misericórdia, por esclarecimento, por entendimento, por conversa, por pessoas que deem passos, ó Deus, para viabilizar, para promover essa reconciliação, oramos, ó Deus, para que seja o fim do orgulho, da resistência, da soberba, da negação, da incredulidade, do pecado, Senhor, oramos, ó Deus, para que o Senhor rompa, destrave, Senhor, todos os gatilhos, todas as trancas, ó Deus, que impedem de que as reconciliações aconteçam, com pessoas, entre familiares, amigos, irmãos, em igrejas, em ministérios, em pessoas que dividiram, em pessoas, ó Deus, que romperam, entre aqueles, ó Deus, que não conseguiram, em determinado momento, andarem mais juntos, casamentos que foram desfeitos, pais com filhos, líderes de ministérios, igrejas, congregações, oramos por reconciliação, contigo, em primeiro lugar, e entre pessoas, Senhor, para que ninguém fique longe de Ti, Deus, o Senhor reconciliou o mundo consigo, dando o passo, tomando a iniciativa, porque não era possível que o homem Deus, nas suas forças, esquemas, religiões, valores, condição, tomasse a iniciativa, não partir do homem a reconciliação consigo, veio de Ti, ó nosso Deus, enviando Jesus, então oramos por essa mesma ação hoje, para que ninguém fique longe do Senhor, para que as pessoas sejam visitadas agora, quebrantadas no seu coração, para que o Senhor amoleça a serviço de cada um, para que haja, Senhor, passos, decisões, atitudes, e o Senhor manifeste amplamente reconciliação, reconcilia homens, mulheres, casais, pais, filhos, igrejas, reconcilia as pessoas contigo, a voltarem a caminhar contigo, a reconhecer que não são nada sem o Senhor, a voltarem à fonte, ao primeiro amor, à harmonia, ao querer ouvir a Tua voz, ao se deixarem, ao se permitirem, serem dirigidos pelo Senhor, Deus, nós clamamos que haja desprendimento de toda a marra, de todo o grilhão, de toda a cadeia, de tudo aquilo que prende, Senhor, que retenha essas pessoas, que haja libertação, para que venha a reconciliação, e a plenitude de tudo, e a restauração de todas as coisas, buscamos isso em nome de Jesus, oramos por reconciliação sobre o Teu povo, Pai, contigo, amém, amém, e amém. Atos capítulo 2 E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um deles os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e Medos, Elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, Ifrígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto à Sirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros, O que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam, Estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze, levantou a sua voz e disse-lhes, Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, Seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabéis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes, e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi, Sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, e, antevendo isto, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus de que todos nós somos testemunhas. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, Que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro, Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E, com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase três mil almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um, a via de mistério. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Oração para ouvir a voz de Deus. Meu irmão e minha irmã, prezado ouvinte, prezada ouvinte, quero lhe convidar para juntos orarmos agora, pedindo a Deus que nos ensine a ouvir a voz dele. reflita também na passagem bíblica do livro de Isaías, o capítulo 50, o versículo 4 e 5. Isaías, capítulo 50, versículo 4 e 5, na voz do pastor Cornélio Augusto. O Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs. Desperta-me os meus ouvidos para que ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Não me retirei para trás. Senhor Deus, nós buscamos a Tua face nesse momento, clamando, Deus. Senhor, nos ensine a ouvir a Tua voz. Destrava os nossos ouvidos, Senhor. Tira todo o tapume, todo o filtro, toda a surdez espiritual para que nós possamos ouvir a Tua voz. Nos ensina a discernir entre as muitas vozes aquilo que vem do nosso coração, das nossas tradições, dos nossos ensinamentos, dos nossos pais terrenos. Não falamos que foram coisas ruins, erradas, mas não é Tua voz. Aquilo que são os conselhos, ó Deus, maliciosos, aquilo que nos induz ao erro, aquilo que são as más conversações, as diferentes vozes das quais a Tua palavra diz que nenhuma delas é sem significação. Oramos, ó Deus, para que o Senhor nos saiba discernir a Tua voz no meio de tanto barulho espiritual, de tantos ruídos. Pai, para que a nossa comunicação seja direta, fina, perfeita, sem ruídos, a Tua boca com os nossos ouvidos. Pai, o poder está nos nossos ouvidos. Então, Deus, nós clamamos que o Senhor nos ensine a ouvir a Tua voz. O Senhor nos desperte seus ouvidos para que ouçamos como aqueles que aprendem. Que o Senhor abra os nossos ouvidos, que não sejamos rebeldes, que não nos retiremos da Tua presença, mas que tenhamos, ó Deus, ouvidos de ouvir, que consigamos discernir a Tua doce voz, que consigamos interpretar aquilo que o Senhor está falando, que sejamos, ó Deus, fiéis em cumprir, Deus, aquilo que o Senhor tem nos trazido como sabedoria, direção, entendimento. Que a gente não se revolte nem fuja da Tua presença, nem dê as costas para Ti. Ao contrário, que a gente não se envergonhe das Tuas instruções, que a gente não as deteste, não as rejeite, não sublime, não sejamos seletivos naquilo que queremos ou não ouvir do Senhor, mas que nós possamos aceitar de bom grado tudo o que o Senhor tem para nos falar. Adestra os nossos ouvidos, treina eles, torna eles sensíveis à Tua voz. Os ouvidos espirituais, Pai, os ouvidos dos nossos sentidos, da nossa mente, do nosso entendimento, os ouvidos do nosso coração, os ouvidos da nossa alma, do nosso caráter, do nosso ser, ó Deus, do homem interior, para que ele não seja corrompido, Deus, ainda que o exterior se corrompa, mas que o interior seja renovado a cada dia e tenha os seus sentidos cada vez mais aguçados, aperfeiçoados, despertados sobrenaturalmente, Senhor, que a nossa capacidade de Te ouvir espiritualmente seja amplamente acrescida, aumentada, aperfeiçoada em nosso dia a dia, para que tomamos, Senhor Jesus, decisões sábias e alinhadas com a Tua voz, para que entendamos, Senhor, a Tua diretriz, aquilo que o Senhor tem como plano e projeto para cada um de nós, para que a gente não perca tempo, para que a gente não sofra, para que a gente, Senhor, não caia em contradição, para que a gente não te envergonhe, não te entristeça, não saia do Teu caminho, não fuja do centro da Tua vontade, oramos a Deus para que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais e Ele reconheça, Senhor, a Tua voz, o Teu comando, a voz do Teu Espírito Santo, a Tua voz, Mestre Jesus, a Tua voz, Senhor dos Senhores, eu quero abençoar a vida do meu irmão, da minha irmã, esse povo que ora aqui comigo, para que o Senhor os ensine, para que o Senhor as ensine a ouvir a Tua voz o tempo todo, em todas as situações, das diferentes formas com que o Senhor fala, Amém, Senhor, Amém e Amém. Gálatas, capítulo 5 Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça tem descaído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Corrís, bem, quem vos impediu para que não obedeçais a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis. Mas aquele que vos inquieta seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Porque vós, irmãos, fosses chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas ser vivos uns aos outros pelo amor. Porque toda lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, veja, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estás debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas as quais são adultério, fornicação, impureza, lacívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Efésios capítulo 5 Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Nem torpesas, nem tolices, nem zombarias que não convêm. Mas antes, ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento o qual é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo por quantos dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós, em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodeando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim, também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo e a mulher reverencie o marido. Romanos, capítulo 14 Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contenda sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes. O que come não despreze o que não come e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come para o Senhor come porque dá graças a Deus e o que não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu por que julgas teu irmão? Ou tu também por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito Como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece ou se escandalize ou se enfraqueça. Tens tu fé? Teina em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas se come está condenado porque não come por fé e tudo que não é de fé é pecado. Oração minha família de joelhos buscando a Deus. Irmãos e irmãs quero convidá-los para juntos fazermos um clamor por conversão como família de joelhos buscando a Deus. Reflita também a passagem bíblica do livro de Atos no capítulo 16 no versículo 31. E eles disseram Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Senhor nós cremos no Senhor Jesus Cristo nós cremos no Senhor então pedimos que seja salva a nossa casa como o Senhor já tem nos salvado nós cremos em ti o Senhor já tem nos salvado essa parte da promessa se cumpriu nós clamamos agora que nossas casas sejam salvas Deus nos juntamos aqui como família agora diante do Senhor de joelhos ou aquele que não está ajoelhado agora te buscando mas está em espíritos de joelho diante de ti Senhor talvez esse meu irmão essa minha irmã está dirigindo no trabalho em casa numa roda de oração com irmãos e irmãs na igreja ou enquanto cumpre alguma tarefa do lar no seu momento de devoção sentado no sofá enfim Deus mas com o seu interior de joelhos de quebrantado rendido aos teus pés te buscando Deus e juntos aqui Senhor nós clamamos por conversão Deus clamamos por conversão dos nossos pais mães avós dos nossos tios tias enteados noras sogros sogras cunhados cunhados filhos primos sobrinhos esposa marido parentes ó Deus distantes de perto e de longe parentes de primeiro segundo e terceiro grau oramos ó Deus para aqueles parentes que nem conhecemos oramos ó Deus por conversão de amigos que são mais chegados do que irmãos e não te conhecem ainda fazemos um clamor aqui por conversão genuína verdadeira para que sejam impactados pela tua palavra para que não morram sem te conhecer sem confessarem o teu nome sem se arrependerem dos seus pecados sem serem batizados nas águas e ainda Senhor e melhor até para que não morram Deus sem serem batizados com o teu Espírito Santo para que desfrutem da tua verdade para que conheçam a tua palavra para que te adorem em espírito e verdade para que tenham suas vidas de famílias transformadas restauradas curadas libertas para que desfrutem Deus da plenitude da tua presença da alegria de te servir de te conhecer de poder ouvir a tua voz de caminhar contigo de confiar de depender de contar com a tua guarida com a tua salvação de conhecer a tua boa perfeita e agradável vontade de ter acesso Senhor às virtudes do século vindouro de acessar aqueles planos que o Senhor tem preparados para nós a Deus que são planos de paz para nos dar um futuro e uma esperança de poderem terem acesso à vida eterna Senhor a tua presença a um corpo glorioso ao novo céus a nova terra ao novo governo contigo eterno Deus para vencerem e serem vencedores para se santificarem para andarem revestidos da tua armadura para desfrutarem Deus da vida plena e abundante que há em ti para conhecerem os mistérios os segredos as joias os tesouros da tua palavra para beberem na tua fonte para Senhor buscarem inesgotável fonte de riquezas que é a oração a tua presença o teu toque a tua visitação Senhor quantos estão privados desta vida abundante maravilhosa de graça Senhor de lutas mas de vitórias de esperança Senhor vida incomparável quantos estão privados dela porque não se converteram não se arrependeram não te conhecem não creem em ti e são próximos nossos são familiares nossos Senhor então juntos agora Deus nós chegamos diante de ti clamando a tua misericórdia clamando por conversão clamando Senhor por um novo tempo na vida dessas pessoas por uma abertura para o teu evangelho para que sejam expostos a tua palavra para que tenham uma experiência contigo Deus oramos ó Deus para que a tua palavra venha sobre todos os que estão em nossa casa Senhor para que o Senhor nos limpe nos lave nos batize Deus para que todos os que são da nossa família que tem o mesmo sobrenome que nós são da nossa geração da mesma fonte Senhor e os que são Senhor os nossos antepassados os que estão vivos ainda os que estão Senhor Jesus por vir te conheçam se convertam a ti deixem seus caminhos maus tortuosos de trevas e sejam atingidos pelo teu amor incomensurável Deus oramos por salvação por conversão genuína verdadeira definitiva sobre as nossas casas e famílias em nome de Jesus amém Romanos capítulo 14 ora quanto ao que está enfermo na fé recebei-o não em contenda sobre dúvidas porque um crê que de tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes o que come não despreze o que não come e o que não come não julgue o que come porque Deus o recebeu por seu quem és tu que julgas o servo alheio para seu próprio senhor ele está em pé ou cai mas estará firme porque poderoso é Deus para o firmar um faz diferença entre dia e dia mas outro julga iguais todos os dias cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente aquele que faz caso do dia para o senhor o faz e o que não faz caso do dia para o senhor o não faz o que come para o senhor come porque dá graças a Deus e o que não come para o senhor não come e dá graças a Deus porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si porque se vivemos para o senhor vivemos se morremos para o senhor morremos de sorte de sorte que ou vivamos ou morramos somos do senhor porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver para ser senhor tanto dos mortos como dos vivos mas tu por que julgas teu irmão ou tu também por que desprezas teu irmão pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo porque está escrito como eu vivo diz o senhor que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus assim que não nos julguemos mais uns aos outros antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão eu sei e estou certo no senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda a não ser para aquele que a tem por imunda para esse é imunda mas se por causa da comida se contrista teu irmão já não andas conforme o amor não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu não seja pois blasfemado o vosso bem porque o reino de Deus não é comida nem bebida mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo porque quem nisto serve a Cristo agradável é a Deus e aceito aos homens sigamos pois as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros não destruas por causa da comida a obra de Deus é verdade que tudo é limpo mas mal vai para o homem que come com escândalo bom é não comer carne nem beber vinho nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece ou se escandalize ou se enfraqueça tens tu fé teina em ti mesmo diante de Deus bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova mas aquele que tem dúvidas se come está condenado porque não come por fé e tudo que não é de fé é pecado Efésios capítulo 4 rogo-vos pois eu o prisioneiro no Senhor que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados com toda humildade e mansidão com longa animidade suportando-vos uns aos outros em amor procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz há um só corpo e um só espírito como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação um só Senhor uma só fé um só batismo um só Deus e Pai de todos o qual é sobre todos e por todos e em todos vós mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo por isso diz subindo ao alto levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens ora isto ele subiu que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para edificação do corpo de Cristo até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus a homem perfeito a medida da estatura completa de Cristo para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo vento de doutrina pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente antes seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas segundo a justa operação de cada parte faz o aumento do corpo para sua edificação em amor e digo isto e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente entenebrecidos no entendimento separados da vida de Deus pela ignorância que há neles pela dureza do seu coração os quais havendo perdido todo o sentimento se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza mas vós não aprendestes assim a Cristo se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis no espírito da vossa mente e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo porque somos membros uns dos outros irai-vos e não pequeis não se põe o sol sobre a vossa ira não deis lugar ao diabo aquele que furtava não furte mais antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe mas só a que for boa para promover a edificação para que dê graça aos que a ouvem e não entristeçais o espírito santo de Deus no qual estáis selados para o dia da redenção toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós antes sede uns para com os outros benignos misericordiosos perdoando-vos uns aos outros como também Deus vos perdoou em Cristo segundo segunda epístola do apóstolo Paulo aos coríntios capítulo 1 Paulo apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e o irmão Timóteo a igreja de Deus que está em Corinto com todos os santos que estão em toda a caia graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação que nos consola em toda a nossa tribulação para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo mas se somos atribulados é para vossa consolação e salvação ou se somos consolados para vossa consolação e salvação é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos e a nossa esperança acerca de vós é firme sabendo que como sois participantes das aflições assim os sereis também da consolação porque não queremos irmãos que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia pois que fomos sobre a maneira agravados mais do que podíamos suportar de modo tal que até da vida desesperamos mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte para que não confiássemos em nós mas em Deus que ressuscita os mortos o qual nos livrou de tão grande morte e livra em quem esperamos que também nos livrará ainda ajudando-nos também vós com orações por nós para que pelo benefício que por muitas pessoas nos foi feita por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito porque a nossa glória é esta o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus não com sabedoria carnal mas na graça de Deus temos vivido no mundo e de modo particular convosco porque nenhumas outras coisas vos escrevemos senão as que já sabeis ou também reconheceis e espero que também até ao fim as reconhecereis como também já em parte reconheceste em nós que somos a vossa glória como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus e com esta confiança quis primeiro ir ter convosco para que tivésseis uma segunda graça e por vós passar a Macedônia e da Macedônia ir outra vez ter convosco e ser guiado por vós a Judéia e deliberando isto usei por ventura de leviandade ou o que delibero o delibero segundo a carne para que haja em mim sim sim e não não antes como Deus é fiel a nossa palavra para convosco não foi sim e não porque o Filho de Deus Jesus Cristo que entre vós foi pregado por nós isto é por mim Silvano e Timóteo não foi sim e não mas nele houve sim porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém para glória de Deus por nós mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações invoco porém a Deus por testemunha sobre a minha alma que para vos poupar não tem até agora ido a Corinto não que tenhamos domínio sobre a vossa fé mas porque somos cooperadores de vosso gozo porque pela fé estáis em oração de reconciliação com Deus meu irmão e minha irmã vamos orar mais uma vez para que você não fique longe do Senhor para que não haja separação para que não haja distanciamento da fonte de toda a vida poder amor misericórdia compaixão naquele onde estão todas as fontes nas suas mãos não fique longe do Senhor vamos orar por reconciliação com Deus reflita também no livro de segundo Coríntios no capítulo 5 no versículo 19 na voz do pastor Cornélio Augusto isto é Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não lhes imputando os seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação Senhor nós lemos que o Senhor estava em Cristo ó nosso Deus em Cristo reconciliando consigo todas as coisas naquela cruz o Senhor desfez o muro de separação e de ambos os povos o Senhor fez um o Senhor não nos imputou os nossos pecados mas o Senhor pôs em nós a palavra da reconciliação e agora Senhor somos nossos teus embaixadores da tua parte ó Jesus como se Deus pessoalmente por nós intercedesse rogasse buscasse da parte de Cristo que reconciliasse as pessoas contigo ó Deus o Senhor não conheceu o pecado mas o Senhor te fez pecado por nós para que também em ti fôssemos feitos justiça do Senhor então Deus nós estamos aqui para declarar reconciliação para manifestar reconciliação para promover reconciliação contigo ó Deus daqueles que hoje que nesse momento estão longe de ti clamamos ó Deus por homens mulheres levantamos diante de ti ser nomes de pessoas que amamos pessoas conhecidas ou pessoas que ainda não conhecemos talvez nações por quem estamos orando povos que queremos alcançar mas oramos ó Deus naquilo que é simples que é básico que é menor não em importância mas em alcance que são os nossos vizinhos nossos familiares nossos pais mães irmãos cunhados sobrinhos aqueles que estão debaixo do mesmo teto que nós aqueles que trabalham nos mesmos departamentos que nós nas organizações aqueles ó Deus que de quem sabemos ó Deus os más notícias notícias duras tristes de derrota aqueles ó Deus que precisam se reconciliar contigo que estão distantes estão longe de ti por pecados falhas porque também não te conheceram talvez aqueles ó Deus que estão rompidos com o Senhor fora da tua comunhão por livre e espontânea vontade aqueles que foram enganados seduzidos aqueles que estão longe de ti Senhor porque estão amargurados frustrados decepcionados tristes aqueles ó Deus que nós às vezes na nossa humanidade reputamos como irreconciliáveis aqueles que já andaram em teus caminhos e muitas vezes rotulamos como desviados desviadas aqueles ó Deus que estão há muito tempo Senhor longe à margem do caminho nós oramos por reconciliação contigo nesse momento oramos ó Deus para que ninguém fique longe do Senhor oramos por perdão por misericórdia por esclarecimento por entendimento por conversa por pessoas que deem passos ó Deus para viabilizar para promover essa reconciliação oramos ó Deus para que seja o fim do orgulho da resistência da soberba da negação da incredulidade do pecado Senhor oramos ó Deus para que o Senhor rompa destrave Senhor todas os gatilhos todas as trancas ó Deus que impedem de que as reconciliações aconteçam com pessoas entre familiares amigos irmãos em igrejas em ministérios em pessoas que dividiram em pessoas ó Deus que romperam entre aqueles ó Deus que não conseguiram em determinado momento andarem mais juntos casamentos que foram desfeitos pais com filhos líderes de ministérios igrejas congregações oramos por reconciliação contigo em primeiro lugar e entre pessoas Senhor para que ninguém fique longe de Ti Deus o Senhor reconciliou o mundo consigo dando o passo tomando a iniciativa porque não era possível que o homem Deus nas suas forças esquemas religiões valores condição tomasse a iniciativa não partir do homem a reconciliação consigo veio de Ti ó nosso Deus enviando Jesus então oramos por essa mesma ação hoje Deus para que ninguém fique longe do Senhor para que as pessoas sejam visitadas agora quebrantadas no seu coração para que o Senhor amoleça a serviço de cada um para que haja Senhor passos decisões atitudes e o Senhor manifeste amplamente reconciliação reconcilia homens mulheres casais pais filhos igrejas reconcilia as pessoas contigo a voltarem a caminhar contigo a reconhecer que não são nada sem o Senhor a voltarem a fonte ao primeiro amor a harmonia ao querer ouvir a tua voz ao se deixarem ao se permitirem serem dirigidos pelo Senhor Deus nós clamamos que haja desprendimento de toda a marra de todo o grilhão de toda a cadeia de tudo aquilo que prende Senhor que retém essas pessoas que haja libertação para que venha a reconciliação e a plenitude de tudo e a restauração de todas as coisas buscamos isso em nome de Jesus oramos por reconciliação sobre o teu povo Pai contigo amém amém e amém Atos capítulo 2 e cumprindo-se o dia de Pentecostes estavam todos concordemente no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo as quais pousaram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem e em Jerusalém estavam habitando judeus homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu e quando aquele som ocorreu ajuntou-se uma multidão e estava confusa porque cada um deles os ouvia falar na sua própria língua e todos pasmavam e se maravilhavam dizendo uns aos outros pois que não são galileus todos esses homens que estão falando como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos partos e medos elamitas e os que habitam na mesopotâmia judéia capadócia ponto e ásia e frígia e panfíria egito e partes da líbia junto a sirene e forasteiros romanos tanto judeus como prosélitos cretenses e árabes todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de deus e todos se maravilhavam e estavam perplexos dizendo uns para os outros que quer dizer isto e outros zombando diziam estão cheios de mosto pedro porém pondo-se em pé com os onze levantou a sua voz e disse-lhes homens judeus e todos os que habitais em jerusalém seja vos isto notório e escutai as minhas palavras estes homens não estão embriagados como vós pensais sendo a terceira hora do dia mas isto é o que foi dito pelo profeta joel e nos últimos dias acontecerá diz deus que do meu espírito derramarei sobre toda a carne e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias e profetizarão e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra sangue fogo e vapor de fumo o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do senhor e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do senhor será salvo homens israelitas escutai estas palavras a jesus a jesus nazareno homem aprovado por deus entre vós com maravilhas prodígios e sinais que deus por ele fez no meio de vós como vós mesmos bem sabeis a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de deus prendestes crucificastes e matastes pelas mãos de injustos ao qual deus ressuscitou desfazendo as dores da morte pois não era possível que fosse retido por ela porque dele disse davi sempre via diante de mim o senhor porque está a minha direita para que eu não seja abalado por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou e ainda a minha carne há de repousar em esperança pois não deixarás a minha alma no inferno nem permitirás que o teu santo veja a corrupção fizeste-me conhecidos os caminhos da vida com a tua face me encherás de júbilo homens irmãos seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca davi que ele morreu e foi sepultado e entre nós está até hoje a sua sepultura sendo pois profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos segundo a carne levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono e antevendo isto disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no inferno nem a sua carne viu a corrupção Deus ressuscitou a este Jesus de que todos nós somos testemunhas de sorte que exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo derramou isto que vós agora vedes e ouvis porque Davi não subiu aos céus mas ele próprio diz disse o Senhor ao meu Senhor assenta-te a minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés saiba pois com certeza toda a casa de Israel que a esse Jesus a quem vós crucificastes Deus o fez Senhor e Cristo e ouvindo eles isto compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que faremos homens irmãos e disse-lhes Pedro arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo porque a promessa vos diz respeito a vós a vossos filhos e a todos os que estão longe a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar e com muitas outras palavras isto testificava e os exortava dizendo salvai-vos desta geração perversa de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra e naquele dia agregaram-se quase três mil almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações e em toda alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um a via de mistério e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar oração para ouvir a voz de Deus meu irmão e minha irmã prezado ouvinte prezada ouvinte quero lhe convidar para juntos orarmos agora pedindo a Deus que nos ensine a ouvir a voz dele reflita também na passagem bíblica do livro de Isaías o capítulo cinquenta o versículo quatro e cinco Isaías capítulo cinquenta versículo quatro e cinco na voz do pastor Cornélio Augusto o Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado ele desperta-me todas as manhãs desperta-me os meus ouvidos para que ouça como aqueles que aprendem o Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde não me retirei para trás Senhor Deus nós buscamos a tua face nesse momento clamando Deus Senhor nos ensine a ouvir a tua voz destrava os nossos ouvidos Senhor tira todo o tapume todo o filtro toda a surdez espiritual para que nós possamos ouvir a tua voz nos ensina a discernir entre as muitas vozes aquilo que vem do nosso coração das nossas tradições dos nossos ensinamentos dos nossos pais terrenos não falamos que foram coisas ruins erradas mas não é tua voz aquilo que aquilo que são os conselhos ó Deus maliciosos aquilo que nos induz ao erro aquilo que são as más conversações as diferentes vozes das quais a tua palavra diz que nenhuma delas é sem significação oramos ó Deus para que o Senhor nos saiba discernir a tua voz no meio de tanto barulho espiritual de tantos ruídos Pai para que a nossa comunicação seja direta fina perfeita sem ruídos a tua boca com nossos ouvidos Pai o poder está nos nossos ouvidos então Deus nós clamamos que o Senhor nos ensine a ouvir a tua voz que o Senhor nos desperte seus ouvidos para que ouçamos como aqueles que aprendem que o Senhor abra os nossos ouvidos que não sejamos rebeldes que não nos retiremos da tua presença mas que tenhamos ó Deus ouvidos de ouvir que consigamos discernir a tua doce voz que consigamos interpretar aquilo que o Senhor está falando que sejamos ó Deus fiéis em cumprir Deus aquilo que o Senhor tem nos trazido como sabedoria direção entendimento que a gente não se revolte nem fuja da tua presença nem dê as costas para ti ao contrário que a gente não se envergonhe das tuas instruções que a gente não as deteste não as rejeite não sublime não sejamos seletivos naquilo que queremos ou não ouvir do Senhor mas que nós possamos aceitar de bom grado tudo o que o Senhor tem para nos falar adestra os nossos ouvidos treina eles torna eles sensíveis a tua voz os ouvidos espirituais os ouvidos nossos sentidos da nossa mente do nosso entendimento os ouvidos do nosso coração os ouvidos da nossa alma do nosso caráter do nosso ser ó Deus do homem interior para que ele não seja corrompido Deus ainda que o exterior se corrompa mas que o interior seja renovado a cada dia e tenha os seus sentidos cada vez mais aguçados aperfeiçoados despertados sobrenaturalmente Senhor que a nossa capacidade de te ouvir espiritualmente seja amplamente acrescida aumentada aperfeiçoada em nosso dia a dia para que tomamos Senhor Jesus decisões sábias e alinhadas com a tua voz para que entendamos Senhor a tua diretriz aquilo que o Senhor tem para como plano e projeto para cada um de nós para que a gente não perca tempo para que a gente não sofra para que a gente Senhor não caia em contradição para que a gente não te envergonhe não te entristeça não saia do teu caminho não fuja do centro da tua vontade oramos a Deus para que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais e ele reconheça Senhor a tua voz o teu comando a voz do teu Espírito Santo a tua voz Mestre Jesus a tua voz Senhor dos senhores eu quero abençoar a vida do meu irmão da minha irmã esse povo que ora aqui comigo para que o Senhor os ensine para que o Senhor as ensine a ouvir a tua voz o tempo todo em todas as situações das diferentes formas com que o Senhor fala amém Senhor amém e amém Gálatas capítulo 5 estái pois firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão eis que eu Paulo vos digo que se vos deixar de circuncidar Cristo de nada vos aproveitará e de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei separados estáis de Cristo vós os que vos justificais pela lei da graça tem descaído porque nós pelo espírito da fé aguardamos a esperança da justiça porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum mas sim a fé que opera pelo amor corris bem quem vos impediu para que não obedeçais a verdade esta persuasão não vem daquele que vos chamou um pouco de fermento leveda toda a massa confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis mas aquele que vos inquieta seja ele quem for sofrerá a condenação eu porém irmãos se prego ainda a circuncisão porque sou pois perseguido logo o escândalo da cruz está aniquilado eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando porque vós irmãos fossem chamados a liberdade não useis então da liberdade para dar ocasião a carne mas ser vivos uns aos outros pelo amor porque toda lei se cumpre numa só palavra nesta amarás ao teu próximo como a ti mesmo se vós porém vos mordeis e devorais uns aos outros veje não vos consumais também uns aos outros digo porém andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne e estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis mas se sois guiados pelo espírito não estás debaixo da lei porque as obras da carne são manifestas as quais são adultério fornicação impureza lascivia idolatria feitiçaria inimizades contendas ciúmes iras pelejas dissensões heresias invejas homicídios bebedices glutonarias e coisas semelhantes a estas acerca das quais de antemão vos declaro como também já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus mas o fruto do espírito é amor gozo paz longanimidade benignidade bondade fé mansidão temperança contra contra estas coisas não há lei e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências se vivemos em espírito andemos também em espírito não sejamos cobiçosos de vanglórias irritando-nos uns aos outros invejando-nos uns aos outros Efésios capítulo 5 sede pois imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em aroma suave mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos nem torpesas nem tolices nem zombarias que não convém mas antes ações de graças porque bem sabeis isto que nenhum fornicador ou impuro ou avarento o qual é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus ninguém vos engane com palavras vãs porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência portanto não sejais seus companheiros porque noutro tempo ereis trevas mas agora sois luz no Senhor andai como filhos da luz porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade aprovando o que é agradável ao Senhor e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas mas antes condenai-as porque o que eles fazem em oculto até dizê-lo é torpe mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz porque a luz tudo manifesta por isso diz desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá portanto vede prudentemente como andais não como nécios mas como sábios remindo o tempo por quantos dias são maus por isso não sejais insensatos mas entendei qual seja a vontade do Senhor e não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução mas enchei-vos do Espírito falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais cantando e salmodeando ao Senhor no vosso coração dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor porque o marido é a cabeça da mulher como também Cristo é a cabeça da igreja sendo ele próprio o salvador do corpo de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos vós maridos amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar purificando-a com a lavagem da água pela palavra para apresentar a si mesmo igreja gloriosa sem mácula nem ruga nem coisa semelhante mas santa e irrepreensível assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo porque nunca ninguém odiou a sua própria carne antes a alimenta e sustenta como também o senhor a igreja porque somos membros do seu corpo da sua carne e dos seus ossos por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e serão dois numa carne grande é este mistério digo porém a respeito de Cristo e da igreja assim também vós cada um em particular ame a sua própria mulher como a si mesmo e a mulher reverencie o marido Romanos capítulo 14 Ora quanto ao que está enfermo na fé recebei-o não em contenda sobre dúvidas porque um crê que de tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes o que come não despreze o que não come e o que não come não julgue o que come porque Deus o recebeu por seu quem és tu que julgas o servo alheio para seu próprio senhor ele está em pé ou cai mas estará firme porque poderoso é Deus para o firmar um faz diferença entre dia e dia mas outro julga iguais todos os dias cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente aquele que faz caso do dia para o senhor o faz e o que não faz caso do dia para o senhor o não faz o que come para o senhor come porque dá graças a Deus e o que não come para o senhor não come e dá graças a Deus porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si porque se vivemos para o senhor vivemos se morremos para o senhor morremos de sorte que ou vivamos ou morramos somos do senhor porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver para ser senhor tanto dos mortos como dos vivos mas tu por que julgas teu irmão ou tu também por que desprezas teu irmão pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo porque está escrito como eu vivo diz o senhor que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus assim que não nos julguemos mais uns aos outros antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão eu sei e estou certo no senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda a não ser para aquele que a tem por imunda para esse é imunda mas se por causa da comida se contrista teu irmão já não andas conforme o amor não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu não seja pois blasfemado o vosso bem porque o reino de Deus não é comida nem bebida mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo porque quem nisto serve a Cristo agradável é a Deus e aceito aos homens sigamos pois as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros não destruas por causa da comida a obra de Deus é verdade que tudo é limpo mas mal vai para o homem que come com escândalo bom é não comer carne nem beber vinho nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece ou se escandalize ou se enfraqueça tens tu fé teina em ti mesmo diante de Deus bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova mas aquele que tem dúvidas se come está condenado porque não come por fé e tudo que não é de fé é pecado oração minha família de joelhos buscando a Deus irmãos e irmãs quero convidá-los para juntos fazermos um clamor por conversão como família de joelhos buscando a Deus reflita também a passagem bíblica do livro de Atos no capítulo 16 no versículo 31 e eles disseram crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa Senhor nós cremos no Senhor Jesus Cristo nós cremos no Senhor então pedimos que seja salva a nossa casa como o Senhor já tem nos salvado nós cremos em ti o Senhor já tem nos salvado essa parte da promessa se cumpriu nós clamamos agora que nossas casas sejam salvas Deus nos juntamos aqui como família agora diante do Senhor de joelhos ou aquele que não está ajoelhado agora te buscando mas está em espíritos de joelho diante de ti Senhor talvez esse meu irmão essa minha irmã está dirigindo no trabalho em casa numa roda de oração com irmãos e irmãs na igreja ou enquanto cumpre alguma tarefa do lar no seu momento de devoção sentado no sofá enfim Deus mas com o seu interior de joelhos de quebrantado rendido aos teus pés te buscando Deus e juntos aqui Senhor nós clamamos por conversão Deus clamamos por conversão dos nossos pais mães avós dos nossos tios tias enteados noras sogros sogras cunhados cunhados filhos primos sobrinhos esposa marido parentes ó Deus distantes de perto e de longe parentes de primeiro segundo e terceiro grau oramos ó Deus para aqueles parentes que nem conhecemos oramos ó Deus por conversão de amigos que são mais chegados do que irmãos e não te conhecem ainda fazemos um clamor aqui por conversão genuína verdadeira para que sejam impactados pela tua palavra para que não morram sem te conhecer sem confessarem o teu nome sem se arrependerem dos seus pecados sem serem batizados nas águas e ainda Senhor e melhor até para que não morram Deus sem serem batizados com o teu Espírito Santo para que desfrutem da tua verdade para que conheçam a tua palavra para que te adorem em espírito e verdade para que tenham suas vidas e famílias transformadas restauradas curadas libertas para que desfrutem Deus da plenitude da tua presença da alegria de te servir de te conhecer de poder ouvir a tua voz de caminhar contigo de confiar de depender de contar com a tua guarida com a tua salvação de conhecer a tua boa perfeita e agradável vontade de ter acesso às virtudes do século vindouro de acessar aqueles planos que o Senhor tem preparados para nós que são planos de paz para nos dar um futuro e uma esperança de poderem terem acesso à vida eterna a tua presença a tua presença a um corpo glorioso ao novo céus a nova terra ao novo governo contigo eterno Deus para vencerem e serem vencedores para se santificarem para andarem revestidos da tua armadura para desfrutarem Deus da vida plena e abundante que há em ti para conhecerem os mistérios os segredos as joias os tesouros da tua palavra para beberem na tua fonte para Senhor buscarem inesgotável fonte de riquezas que é a oração a tua presença o teu toque a tua visitação Senhor quantos estão privados desta vida abundante maravilhosa de graça Senhor de lutas mas de vitórias de esperança Senhor vida incomparável quantos estão privados dela porque não se converteram não se arrependeram não te conhecem não creem em ti e são próximos nossos são familiares nossos Senhor então juntos agora Deus nós chegamos diante de ti clamando a tua misericórdia clamando por conversão clamando Senhor por um novo tempo na vida dessas pessoas por uma abertura para o teu evangelho para que sejam expostos a tua palavra para que tenham uma experiência contigo Deus oramos ó Deus para que a tua palavra venha sobre todos os que estão em nossa casa Senhor para que o Senhor nos limpe nos lave nos batize Deus para que todos os que são da nossa família que tem o mesmo sobrenome que nós são da nossa geração da mesma fonte Senhor e os que são Senhor os nossos antepassados os que estão vivos ainda os que estão Senhor Jesus por vir te conheçam se convertam a ti deixem seus caminhos maus tortuosos de trevas que sejam atingidos pelo teu amor incomensurável Deus oramos por salvação por conversão genuína verdadeira definitiva sobre as nossas casas e famílias em nome de Jesus Amém Romanos capítulo 14 Ora quanto ao que está enfermo na fé recebei-o não em contenda sobre dúvidas porque um crê que de tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes o que come não despreze o que não come e o que não come não julgue o que come porque Deus o recebeu por seu quem és tu que julgas o servo alheio para seu próprio senhor ele está em pé ou cai mas estará firme porque poderoso é Deus para o firmar um faz diferença entre dia e dia mas outro julga iguais todos os dias cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente aquele que faz caso do dia para o senhor o faz e o que não faz caso do dia para o senhor o não faz o que come para o senhor come porque dá graças a Deus e o que não come para o senhor não come e dá graças a Deus porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si porque se vivemos para o senhor vivemos se morremos para o senhor morremos de sorte de sorte que ou vivamos ou morramos somos do senhor porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver para ser senhor tanto dos mortos como dos vivos mas tu por que julgas teu irmão ou tu também por que desprezas teu irmão pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo porque está escrito como eu vivo diz o senhor que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus assim que não nos julguemos mais uns aos outros antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão eu sei e estou certo no senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda a não ser para aquele que a tem por imunda para esse é imunda mas se por causa da comida se contrista teu irmão já não andas conforme o amor não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu não seja pois blasfemado o vosso bem porque o reino de Deus não é comida nem bebida mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo porque quem nisto serve a Cristo agradável é a Deus e aceito aos homens sigamos pois as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros não destruas por causa da comida a obra de Deus é verdade que tudo é limpo mas mal vai para o homem que come com escândalo bom é não comer carne nem beber vinho nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece ou se escandalize ou se enfraqueça tens tu fé teina em ti mesmo diante de Deus bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova mas aquele que tem dúvidas se come está condenado porque não come por fé e tudo que não é de fé é pecado Efésios capítulo 4 Rogo-vos, pois, eu o prisioneiro no Senhor que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados com toda a humildade e mansidão com longa animidade suportando-vos uns aos outros em amor procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz a um só corpo e um só Espírito como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação um só Senhor uma só fé um só batismo um só Deus e Pai de todos o qual é sobre todos e por todos e em todos vós mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo por isso diz subindo ao alto levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens ora isto ele subiu que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas e ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para edificação do corpo de Cristo até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus a homem perfeito a medida da estatura completa de Cristo para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente antes seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas segundo a justa operação de cada parte faz o aumento do corpo para sua edificação em amor e digo isto e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente entenebrecidos no entendimento separados da vida de Deus pela ignorância que há neles pela dureza do seu coração os quais havendo perdido todo o sentimento se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza mas vós não aprendestes assim a Cristo se é que o tem desouvido e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis no espírito da vossa mente e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com seu próximo porque somos membros uns dos outros irai-vos e não pequeis não se ponha o sol sobre a vossa ira não deis lugar ao diabo aquele que furtava não furte mais antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe mas só a que for boa para promover a edificação para que dê graça aos que a ouvem e não entristeçais o espírito santo de Deus no qual estáis selados para o dia da redenção toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós antes sede uns para com os outros benignos misericordiosos perdoando-vos uns aos outros como também Deus vos perdoou em Cristo Segunda Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios Capítulo 1 Paulo apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e o irmão Timóteo a igreja de Deus que está em Corinto com todos os santos que estão em toda a acaia graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação que nos consola em toda a nossa tribulação para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo mas se somos atribulados é para vossa consolação e salvação ou se somos consolados para vossa consolação e salvação é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos e a nossa esperança acerca de vós é firme sabendo que como sois participantes das aflições assim os sereis também da consolação porque não queremos irmãos que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia pois que fomos sobre a maneira agravados mais do que podíamos suportar de modo tal que até da vida desesperamos mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte para que não confiássemos em nós mas em Deus que ressuscita os mortos o qual nos livrou de tão grande morte e livra em quem esperamos que também nos livrará ainda ajudando-nos também vós com orações por nós para que pelo benefício que por muitas pessoas nos foi feita por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito porque a nossa glória é esta o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus não com sabedoria carnal mas na graça de Deus temos vivido no mundo e de modo particular convosco porque nenhumas outras coisas vos escrevemos senão as que já sabeis ou também reconheceis e espero que também até ao fim as reconhecereis como também já em parte reconhecestes em nós que somos a vossa glória como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus e com esta confiança quis primeiro ir ter convosco para que tivesseis uma segunda graça e por vós passar a Macedônia e da Macedônia ir outra vez ter convosco e ser guiado por vós a Judéia e deliberando isto usei por ventura de leviandade ou o que delibero o delibero segundo a carne para que haja em mim sim sim e não não antes como Deus é fiel a nossa palavra para convosco não foi sim e não porque o Filho de Deus Jesus Cristo que entre vós foi pregado por nós isto é por mim Silvano e Timóteo não foi sim e não mas nele houve sim porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém para a glória de Deus por nós mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações invoco porém a Deus por testemunha sobre a minha alma que para vos poupar não tem até agora ido a Corinto não que tenhamos domínio sobre a vossa fé mas porque somos cooperadores de vosso gozo porque pela fé estáis em pé oração de reconciliação com Deus meu irmão e minha irmã vamos orar mais uma vez para que você não fique longe do Senhor para que não haja separação para que não haja distanciamento da fonte de toda a vida poder amor misericórdia compaixão naquele onde estão todas as fontes nas suas mãos não fique longe do Senhor vamos orar por reconciliação com Deus reflita também no livro de segundo Coríntios no capítulo 5 no versículo 19 na voz do pastor Cornélio Augusto isto é Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não lhes imputando os seus pecados e pôs em nós a palavra da reconciliação Senhor nós lemos que o Senhor estava em Cristo ó nosso Deus em Cristo reconciliando consigo todas as coisas naquela cruz o Senhor desfez o muro de separação e de ambos os povos o Senhor fez um o Senhor não nos imputou os nossos pecados mas o Senhor pôs em nós a palavra da reconciliação e agora Senhor somos nós os teus embaixadores da tua parte ó Jesus como se Deus pessoalmente por nós intercedesse rogasse buscasse da parte de Cristo que reconciliasse as pessoas contigo ó Deus o Senhor não conheceu o pecado mas o Senhor te fez pecado por nós para que também em ti fôssemos feitos justiça do Senhor então Deus nós estamos aqui para declarar reconciliação para manifestar reconciliação para promover reconciliação contigo ó Deus daqueles que hoje que nesse momento estão longe de ti clamamos ó Deus por homens mulheres levantamos diante de ti Senhor nomes de pessoas que amamos pessoas conhecidas ou pessoas que ainda não conhecemos talvez nações por quem estamos orando povos que queremos alcançar mas oramos ó Deus naquilo que é simples que é básico que é menor não em importância mas em alcance que são os nossos vizinhos nossos familiares nossos pais mães irmãos cunhados sobrinhos aqueles que estão debaixo do mesmo teto que nós aqueles que trabalham nos mesmos departamentos que nós nas organizações aqueles ó Deus que de quem sabemos ó Deus os más notícias notícias duras tristes de derrota aqueles ó Deus que precisam se reconciliar contigo que estão distantes estão longe de ti por pecados falhas porque também não te conheceram talvez aqueles ó Deus que estão rompidos com o Senhor fora da tua comunhão por livre e espontânea vontade aqueles que foram enganados seduzidos aqueles que estão longe de ti Senhor porque estão amargurados frustrados decepcionados tristes aqueles ó Deus que nós às vezes na nossa humanidade reputamos como irreconciliáveis aqueles que já andaram em teus caminhos e muitas vezes rotulamos como desviados desviadas aqueles ó Deus que estão há muito tempo Senhor longe à margem do caminho nós oramos por reconciliação contigo nesse momento oramos ó Deus para que ninguém fique longe do Senhor oramos por perdão por misericórdia por esclarecimento por entendimento por conversa por pessoas que deem passos ó Deus para viabilizar para promover essa reconciliação oramos ó Deus para que seja o fim do orgulho da resistência da soberba da negação da incredulidade do pecado Senhor oramos ó Deus para que o Senhor rompa destrave Senhor todos os gatilhos todas as trancas ó Deus que impedem de que as reconciliações aconteçam com pessoas entre familiares amigos irmãos em igrejas em ministérios em pessoas que dividiram em pessoas ó Deus que romperam entre aqueles ó Deus que não conseguiram em determinado momento andarem mais juntos casamentos que foram desfeitos pais com filhos líderes de ministérios igrejas congregações oramos por reconciliação contigo em primeiro lugar e entre pessoas Senhor para que ninguém fique longe de Ti Deus o Senhor reconciliou o mundo consigo dando o passo tomando a iniciativa porque não era possível que o homem Deus nas suas forças esquemas religiões valores condição tomasse a iniciativa não partir do homem a reconciliação consigo veio de Ti ó nosso Deus enviando Jesus então oramos por essa mesma ação hoje Deus para que ninguém fique longe do Senhor para que as pessoas sejam visitadas agora quebrantadas no seu coração para que o Senhor amoleça a serviço de cada um para que haja Senhor passos decisões atitudes e o Senhor manifeste amplamente reconciliação reconcilia homens mulheres casais pais filhos igrejas reconcilia as pessoas contigo a voltarem a caminhar contigo a reconhecer que não são nada sem o Senhor a voltarem a fonte ao primeiro amor a harmonia ao querer ouvir a Tua voz ao se deixarem ao se permitirem serem dirigidos pelo Senhor Deus nós clamamos que haja desprendimento de toda a marra de todo o grilhão de toda a cadeia de tudo aquilo que prende Senhor que retém essas pessoas que haja libertação para que venha a reconciliação e a plenitude de tudo e a restauração de todas as coisas buscamos isso em nome de Jesus oramos por reconciliação sobre o Teu povo Pai contigo amém amém e amém Atos capítulo 2 e cumprindo-se o dia de Pentecostes estavam todos concordemente no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo as quais pousaram sobre cada um deles e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem e em Jerusalém estavam habitando judeus homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu e quando aquele som ocorreu ajuntou-se uma multidão e estava confusa porque cada um deles os ouvia falar na sua própria língua e todos pasmavam e se maravilhavam dizendo uns aos outros pois que não são galileus todos esses homens que estão falando como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos partos e medos elamitas e os que habitam na mesopotâmia judéia capadócia ponto e ásia e frígia e panfíria egito e partes da líbia junto a sirene e forasteiros romanos tanto judeus como prosélitos cretenses e árabes todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus e todos se maravilhavam e estavam perplexos dizendo uns para os outros que quer dizer isto e outros zombando diziam estão cheios de mosto Pedro porém pondo-se em pé com os onze levantou a sua voz e disse-lhes homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras estes homens não estão embriagados como vós pensais sendo a terceira hora do dia mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel e nos últimos dias acontecerá diz Deus que do meu espírito derramarei sobre toda a carne e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias e profetizarão e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra sangue fogo e vapor de fumo o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo homens israelitas escutai estas palavras a Jesus Nazareno homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós como vós mesmos bem sabeis a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus prendestes crucificastes e matastes pelas mãos de injustos ao qual Deus ressuscitou desfazendo as dores da morte pois não era possível que fosse retido por ela porque dele disse Davi sempre via diante de mim o Senhor porque está à minha direita para que eu não seja abalado por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou e ainda a minha carne há de repousar em esperança pois não deixarás a minha alma no inferno nem permitirás que o teu santo veja a corrupção fizeste-me conhecidos os caminhos da vida com a tua face me encherás de júbilo homens irmãos seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi que ele morreu e foi sepultado e entre nós está até hoje a sua sepultura sendo pois profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos segundo a carne levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono e antevendo isto disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no inferno nem a sua carne viu a corrupção Deus ressuscitou a este Jesus de que todos nós somos testemunhas de sorte que exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo derramou isto que vós agora vedes e ouvis porque Davi não subiu aos céus mas ele próprio diz disse o Senhor ao meu Senhor assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés saiba pois com certeza toda a casa de Israel que a esse Jesus a quem vós crucificastes Deus o fez Senhor e Cristo e ouvindo eles isto compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que faremos homens irmãos e disse-lhes Pedro arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo porque a promessa vos diz respeito a vós a vossos filhos e a todos os que estão longe a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar e com muitas outras palavras isto testificava e os exortava dizendo salvai-vos desta geração perversa de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra e naquele dia agregaram-se quase três mil almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações e em toda alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um a via de mistério e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar oração para ouvir a voz de Deus meu irmão e minha irmã prezado ouvinte prezada ouvinte quero lhe convidar para juntos orarmos agora pedindo a Deus que nos ensine a ouvir a voz dele reflita também na passagem bíblica do livro de Isaías o capítulo 50 o versículo 4 e 5 Isaías capítulo 50 versículo 4 e 5 na voz do pastor Cornélio Augusto o Senhor o Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado ele desperta-me todas as manhãs desperta-me os meus ouvidos para que ouça como aqueles que aprendem o Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde não me retirei para trás Senhor Deus nós buscamos a tua face nesse momento clamando Deus Senhor nos ensine a ouvir a tua voz destrava os nossos ouvidos Senhor tira todo tapume todo filtro toda surdez espiritual para que nós possamos ouvir a tua voz nos ensina a discernir entre as muitas vozes aquilo que vem do nosso coração das nossas tradições dos nossos ensinamentos dos nossos pais terrenos não falamos que foram coisas ruins erradas mas não é tua voz aquilo que são os conselhos ó Deus maliciosos aquilo que nos induz ao erro aquilo que são as más conversações as diferentes vozes das quais a tua palavra diz que nenhuma delas é sem significação oramos ó Deus para que o Senhor nos saiba discernir a tua voz no meio de tanto barulho espiritual de tantos ruídos Pai para que a nossa comunicação seja direta fina perfeita sem ruídos a tua boca com nossos ouvidos Pai o poder está nos nossos ouvidos então Deus nós clamamos que o Senhor nos ensine a ouvir a tua voz que o Senhor nos desperte seus ouvidos para que ouçamos como aqueles que aprendem que o Senhor abra os nossos ouvidos que não sejamos rebeldes que não nos retiremos da tua presença mas que tenhamos ó Deus ouvidos de ouvir que consigamos discernir a tua doce voz que consigamos interpretar aquilo que o Senhor está falando que sejamos ó Deus fiéis em cumprir Deus aquilo que o Senhor tem nos trazido como sabedoria direção entendimento que a gente não se revolte nem fuja da tua presença nem dê as costas para ti ao contrário que a gente não se envergonhe das tuas instruções que a gente não as deteste não as rejeite não sublime não não sejamos seletivos naquilo que queremos ou não ouvir do Senhor mas que nós possamos aceitar de bom grado tudo o que o Senhor tem para nos falar adestra os nossos ouvidos treina eles torna eles sensíveis a tua voz os ouvidos espirituais os ouvidos dos nossos sentidos da nossa mente do nosso entendimento os ouvidos do nosso coração os ouvidos da nossa alma do nosso caráter do nosso ser ó Deus do homem interior para que ele não seja corrompido Deus ainda que o exterior se corrompa mas que o interior seja renovado a cada dia e tenha os seus sentidos cada vez mais aguçados aperfeiçoados despertados sobrenaturalmente Senhor que a nossa capacidade de te ouvir espiritualmente seja amplamente acrescida aumentada aperfeiçoada em nosso dia a dia para que tomamos Senhor Jesus decisões sábias e alinhadas com a tua voz para que entendamos Senhor a tua diretriz aquilo que o Senhor tem como plano e projeto para cada um de nós para que a gente não perca tempo para que a gente não sofra para que a gente Senhor não caia em contradição para que a gente não te envergonhe não te entristeça não saia do teu caminho não fuja do centro da tua vontade oramos a Deus para que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais e ele reconheça Senhor a tua voz o teu comando a voz do teu Espírito Santo a tua voz Mestre Jesus a tua voz Senhor dos senhores eu quero abençoar a vida do meu irmão da minha irmã esse povo que ora aqui comigo para que o Senhor os ensine para que o Senhor as ensine a ouvir a tua voz o tempo todo em todas as situações das diferentes formas com que o Senhor fala Amém Senhor Amém e Amém Gálatas Capítulo 5 Estái pois firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão Eis que eu Paulo vos digo que se vos deixar de circuncidar Cristo de nada vos aproveitará e de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei separados estáis de Cristo vós os que vos justificais pela lei da graça tem descaído porque nós pelo espírito da fé aguardamos a esperança da justiça porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum mas sim a fé que opera pelo amor corris bem quem vos impediu para que não obedeçais a verdade esta persuasão não vem daquele que vos chamou um pouco de fermento leveda toda a massa confio de vós no Senhor que nenhuma outra coisa sentireis mas aquele que vos inquieta seja ele quem for sofrerá a condenação eu porém irmãos se prego ainda a circuncisão porque sou pois perseguido logo o escândalo da cruz está aniquilado eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando porque vós irmãos fossem chamados a liberdade não useis então da liberdade para dar ocasião a carne mas ser vivos uns aos outros pelo amor porque toda lei se cumpre numa só palavra nesta amarás ao teu próximo como a ti mesmo se vós porém vos mordeis e devorais uns aos outros veje não vos consumais também uns aos outros digo porém andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne e estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis mas se sois guiados pelo espírito não estás debaixo da lei porque as obras da carne são manifestas as quais são adultério fornicação impureza lacívia idolatria feitiçaria inimizades contendas ciúmes iras pelejas dissensões heresias invejas homicídios bebedices glutonarias e coisas semelhantes a estas acerca das quais de antemão vos declaro como também já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus mas o fruto do espírito é amor gozo paz longanimidade benignidade bondade fé mansidão temperança contra estas coisas não há lei e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências se vivemos em espírito andemos também em espírito não sejamos cobiçosos de vanglórias irritando-nos uns aos outros invejando-nos uns aos outros Efésios capítulo 5 sede pois imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em aroma suave mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos nem torpesas nem tolices nem zombarias que não convém mas antes ações de graças porque bem sabeis isto que nenhum fornicador ou impuro ou avarento o qual é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus ninguém vos engane com palavras vãs porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência portanto não sejais seus companheiros porque noutro tempo ereis trevas mas agora sois luz no Senhor andai como filhos da luz porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade aprovando o que é agradável ao Senhor e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas mas antes condenai-as porque o que eles fazem em oculto até dizê-lo é torpe mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz porque a luz tudo manifesta por isso diz desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá portanto vede prudentemente como andais não como nécios mas como sábios remindo o tempo porquanto os dias são maus por isso não sejais insensatos mas entendei qual seja a vontade do Senhor e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução mas enchei-vos do Espírito falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais cantando e salmodeando ao Senhor no vosso coração dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor porque o marido é a cabeça da mulher como também Cristo é a cabeça da igreja sendo ele próprio o salvador do corpo de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos vós maridos amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar purificando-a com a lavagem da água pela palavra para apresentar a si mesmo igreja gloriosa sem mácula nem ruga nem coisa semelhante mas santa e irrepreensível assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo porque nunca ninguém odiou a sua própria carne antes a alimenta e sustenta como também o Senhor a igreja porque somos membros do seu corpo da sua carne e dos seus ossos por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher e serão dois numa carne grande é este mistério digo porém a respeito de Cristo e da igreja assim também vós cada um em particular ame a sua própria mulher como a si mesmo e a mulher reverencie o marido Romanos capítulo 14 Ora quanto ao que está enfermo na fé recebei-o não em contenda sobre dúvidas porque um crê que de tudo se pode comer e outro que é fraco come legumes o que come não despreze o que não come e o que não come não julgue o que come porque Deus o recebeu por seu quem és tu que julgas o servo alheio para seu próprio senhor ele está em pé ou cai mas estará firme porque poderoso é Deus para o firmar um faz diferença entre dia e dia mas outro julga iguais todos os dias cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente aquele que faz caso do dia para o senhor o faz e o que não faz caso do dia para o senhor o não faz o que come para o senhor come porque dá graças a Deus e o que não come para o senhor não come e dá graças a Deus porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si porque se vivemos para o senhor vivemos se morremos para o senhor morremos de sorte que ou vivamos ou morramos somos do senhor porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver para ser senhor tanto dos mortos como dos vivos mas tu por que julgas teu irmão ou tu também por que desprezas teu irmão pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo porque está escrito como eu vivo diz o senhor que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus assim que não nos julguemos mais uns aos outros antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão eu sei e estou certo no senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda a não ser para aquele que a tem por imunda para esse é imunda mas se por causa da comida se contrista teu irmão já não andas conforme o amor não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu não seja pois blasfemado o vosso bem porque o reino de Deus não é comida nem bebida mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo porque quem nisto serve a Cristo agradável é a Deus e aceito aos homens sigamos pois as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros não destruas por causa da comida a obra de Deus é verdade que tudo é limpo mas mal vai para o homem que come com escândalo bom é não comer carne nem beber vinho nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece ou se escandalize ou se enfraqueça tens tu fé teina em ti mesmo diante de Deus bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova mas aquele que tem dúvidas se come está condenado porque não come por fé e tudo que não é de fé é pecado é pecado